Fala aí pessoal, boa tarde Passando aqui para fazer um teste Antes de começar uma live Que vai ser depois desse teste aqui Vou esperar alguém entrar Porque eu não sei como está a qualidade da banda larga Então se não estiver legal E eu não conseguir fazer um trabalho legal Eu vou ter que fazer gravado e upar Tanto no Youtube quanto aqui no Face Eu vou falar A respeito de um assunto que eu já Comentei algumas vezes Mas o pessoal lá do grupo MacTube Pediu que eu gravasse e desse minha opinião A respeito de um vídeo que foi gravado No Youtube Que não há mais tempo Falando de Nibiru Então você que está assistindo aí Me fala um pouco da qualidade Se está travando ou não está Se vocês estão me vendo bem Se estão me ouvindo bem Se puder alguém comentar Eu agradeço para eu poder dar continuidade Nesse trabalho de toque consciencial O Carlos, o Danilo O Diogo Cardoso, o Joca Quem puder aí me informar Luciano e Xavier Edson Galvão também está aqui Cláudio entrou Então Já que está bom Eu vou continuar daqui mesmo Não avisei ninguém que ia gravar Eu terminei de assistir agora Cerca de quatro Hangouts Falando sobre o assunto Nibiru É, mais uma vez O pessoal fica meio de saco cheio de Nibiru Mas a questão toda É que o vídeo teve uma grande repercussão Foi bastante compartilhado nos grupos E muita gente ficou temerosa E pediu a minha opinião Eu já falei inúmeras vezes Do que tem essas previsões Que são ditas Por canais mediúnicos E canalizadores Do lado dos canais Da internet Porque O principal motivo Da nossa realidade De forma que está Em grande parte É devido A quanticidade De forma Pensamento Que gera Realidades Se você quiser Um pouco Entender um pouco mais A respeito do que eu estou falando Dê uma estudada A respeito de física quântica De realidades Multi-existenciais Correlacionadas Eu sempre toco na tecla Da importância De focar no positivo Em 2011 2010 2011 E 2012 Foi gerada uma egrégora Muito pesada No nosso planeta De medo A respeito Da vasta Calendário Maia Onde passaríamos Para mais um ciclo E ia haver Várias catástrofes Inclusive teve um filme Que teve bastante audiência Devido a repercussão Desse assunto Que querendo ou não As pessoas gostam De temas polêmicos Inclusive nesse mesmo canal Tem um outro Terra Perigo Onde Uma contatada Lá de Brasília Que está morando em Brasília Recebeu uma mensagem Onde via Catástrofes Acontecendo na Terra Deve ter uns 3, 4 vídeos Lá no meu canal Leandro Mactur Falando a respeito Dessa situação Outro caso Importante Para tocar Antes que eu comece De dar a minha opinião Aqui É o caso De um médium Um espírita Que relatou Que no final Do ano passado Iam ocorrer Tragédias Na costa brasileira E também Supostamente Visualizou Um astrofesco Vindo de encontro Com o nosso planeta Até então Eu falei Que dei a cara tapa Na época Que não ia acontecer E realmente Não aconteceu Sendo que a pessoa Que falou Por exemplo Do Nibiru Por exemplo Nesse outro canal Afigou Com todas as letras Dentro de estudos E contatos Que eu não estou Descredibilizando A pessoa que falou A pessoa é capacitada Dentro desses assuntos Inclusive também É espiritualista Sendo que Assim Eu Eu nunca falei Do que é o Nibiru Você vai me perguntar Várias vezes O que eu penso Do Nibiru O próprio planeta Dito aí Das tábuas sumérias Onde o próprio Zakaria Sitchin Falou do 12º planeta Não é isso? Relatado das tábuas sumérias Na verdade Eu Tenho a informação Que ali Na verdade A semelhança Do Nibiru Tem muito a ver Com a Lua Nibiru Na minha opinião Não foi E não é Um planeta Vamos chamar assim Como as pessoas Pensam no convencional Um planeta Que tem essa Hora Em volta Do nosso sistema solar Que passaria A sua trajetória De 600 e 3.600 anos Não é isso Porque assim Para quem estudou Um pouco Das tábuas sumérias Sabe que Esse Esse suposto planeta Ele tá Envolto de outras Sete luas Ou planetóides Que na verdade Se você for Analisar O que foram Os Anunnakis Por exemplo Você Imaginaria O seguinte O seguinte ponto Se os Anunnakis Colonizaram Há tantos anos Aquela civilização Lá na Suméria Em grande parte Da Com a história De Enki Elil Se fosse Um planeta Que passasse Nessa órbita De 3.600 anos E 3.600 anos Eles ficariam A mercer Sempre dessa volta Para poder interagir E você teria que Perguntar E se questionar Também O porquê Que eles Foram embora Será que foram embora Porque o planeta Se afastou Para para pensar Com um pouco Mais de lógica Teria lógica Os seres De mobilização Como a Anunnak No livro 12º Planeta Entre outros Ficar A mercer Do próprio planeta Passar De 3 em 3 mil anos Para vir colonizar Um planetóide Tão pequeno Comparado ao próprio Nibiru Nosso sistema solar É meio Incoerente As informações Que eu detenho A respeito Da colonização E o motivo Dos Anunnakis Terem sumido Do planeta Terra Tem muito a ver Com as guerras galácticas Que é falado Por muitas pessoas Aí como Mônica de Medeiros Rodrigo Romo Entre outros Inclusive A formação De asteroides Que foi Uma guerra De uma bomba Onde foi E criou-se Esse asteroide Sendo que Não estou dizendo Aqui nem afirmando Porque não sou astrônomo E essa informação Eu não detenho A despeito De não Haver possibilidades De a nossa Astronomia Convencional Não ter ciência De outros Orbes Celestes Estarem passando Por aqui E influenciar Sendo que Quando eu fui A São Tomé Das Letras Há cerca De dois anos Atrás Foi uma entrevista Com Laércio Fonseca Onde Parecia bobeira Mas hoje Está servindo Como base Para Reflexão O que ele pensava Sobre Nibiru E eu assisti Algumas outras Palestras do mesmo Onde ele falando Pela parte Astrônica Devido A dimensão Supostamente Desse planeta Caso ele estivesse A tantos milhões De quilômetros Do nosso sistema solar Nós já sentiríamos As consequências Aqui na Terra Aí por outro lado O pessoal diz Que essas alterações Estão ocorrendo Porque já foi Por alguns órgãos De pesquisa Que essa alteração No emburrecimento Da população Na falta de sono Estaria sendo Associada A aproximação Desse astro Nibiru Que eu sei Que é como A Lua Parece loucura Assim como já falei De Marte outras vezes Mas é um planeta Nave É como se fosse Aquela estrela da morte Do Star War Tá É basicamente isso E esses planetóides São colônias De Desenvolvimento E escravos Armazenam Nesses Microplanetas Vamos chamar assim Planetas Tecnologicamente Controlados Que são arrastados Pela órbita Do próprio Da própria nave Que é chamada Nibiru Que foi confundida Na tradução Das tábuas Como sendo um planeta De órbita Tá Que passou aqui De 3.600 anos E passa 3.600 anos Mas não tem comprovação Fidedigna disso Então Nibiru Na verdade É Uma nave Nibiru É uma nave Imensa Porque a gente A concepção De nave Ser uma coisa Como isso aqui Que eu vou pegar Uma nave De batalha Star War Foi até coincidência Falar Existem naves Maiores Existem bases Mas Pra quem estuda Um pouco Ufologia Um pouco Aficionado Do assunto Sabe que existem Naves maiores Do que Um próprio planeta Que é o caso Que eu tô citando Aqui agora E a questão Principal Desse vídeo Por exemplo Não é Que eu Dar dados Pra poder Dizer que eu Sei mais Do que o professor Que falou Lá no outro canal O próprio Como espiritualista De dizer Que há um perigo Muito grande Em você colocar Medo nas pessoas Porque informações Como essas Foram dadas Por outros cientistas E astrônomos E muitas das vezes As coisas são Tão quantificadas Pela população Pela civilização Que acabam trazendo Atraindo Esse ciclo De catástrofe Que vira e mexe Vocês podem perceber Que sempre ocorrem Nos finais de ano Começa ali Outubro Novembro Dezembro Janeiro Vai até depois Do carnaval Onde quem é um pouco Percebe Que a gente Fica um pouco Mais densa Onde o pessoal Começa a usar Mais droga Onde você Tem até programas Dentro da Matrix Faz retrospectivas Se você for ver Retrospectivas Não é só no Brasil Que existe Esse sistema Não Sempre Grande parte Fala de tragédias Tá Mas Aqui tocando no ponto Seria Esse planeta Ou esse astro Que eles estão Confirmando como Nibiru Que estaria Fazendo com que As pessoas estivessem Com essa alteração Hormonal Esse emburrecimento Não O que está havendo É uma atividade Acima do normal Nossa estrela Mais próxima Que é o Sol Que está ali Com uma atividade Radiônica É radiônica Não É de radioatividade De explosões Que está afetando O nosso planeta Com cargas Eletromagnéticas E aqui Nós somos Campos Eletromagnéticos E nós temos Vórtices E esses vórtices São conhecidos Como chácaras E também temos As nossas glândulas A mais conhecida Glândula pineal Que devido Ao controle Das pessoas Que trabalham Na bala negativa Elas Fizeram Com que a gente Não sentasse A importância De estar protegido Em relação Ao nosso campo Eletromagnético Então Essa mudança De polos Que tem muito tempo Que vai ocorrer A nova era do gelo Isso pode ocorrer? Pode ocorrer Está ocorrendo Agora Da forma Que estão ocorrendo As coisas Aqui no planeta Devido A Astro X Ou Nibiru? Não Nibiru Não é planeta Como foi dito No livro Também Eu tenho certeza Que de novo A minha cara tapa Dessa previsão Que foi feita Para 2021 2022 E depois De passar isso Vocês vão ver Que vai vir novos Ciclos de pessoas Dizendo Por A mais B Com comprovação científica Que tem Que ter catástrofe Que isso vai ser Vai ter que mudar Que a parte Do hemisfério norte Vai acabar E que aqui No hemisfério sul Parte da cordilheira Dos Andes Parte sul do Brasil E ali só o centro-oeste Se salvaria Existe a possibilidade De um ciclo biológico Acontecer De forma Sim Mas isso acontece Paulatinamente Estamos aqui No dia 30 de novembro De 2018 E eu Seria muita presunção Minha afirmar Mesmo se eu fosse O maior astrônomo Do mundo E o maior conhecedor De todas as filosofias Espirituais Que dentro de dois Três anos O planeta vai mudar Dessa forma Então aqui Eu Até proponho A pessoa que fez O vídeo Não estou falando Do cara lá do canal É o Flávio Vale Vou falar aqui o nome dele Flávio Vale É simplesmente Uma resposta Dentro das pessoas Que me pediram Tá, Leandro? Já viu esse vídeo aqui Poxa, estou com medo O que você pensa? Aí já me veio de novo Porque todo ano Acontece isso A ideia Poxa, estão voltando Essas informações Subconscientes Para poder gerar Um medo Em massa Nas pessoas E quantificar Realidades de tragédias Que muitas das vezes Podem sim Ocasionar Outros tipos De problema Então o principal Fato é Esse Suposto Astro Não é Nibiru Nibiru Não é Um planeta Nibiru É semelhante A Lua É uma base Controlada Por seres Que estão aqui Há muito tempo Que nós não temos Compreensão Ainda De poder Eu faço A analogia De formigas Conosco Seres humanos Que se achamos O tal Se você tentar Parar no formigueiro E explicar Para as formigas Se elas forem Fazer aquele ciclo De caminhada Apesar que as formigas Até sabem Perto de um reais Pode vir Uma trombadada E acabar Com eles É você falando Por isso Esse contato Com a humanidade Nós não temos Percepção Para isso Por exemplo O que eu achei Muito interessante Que foi falado Por ele Que eu concordo Foi uma das explosões Que ocorreram Em Júpiter Né Ele diz Esse professor Que eu não recordo O nome dele Prefiro também Não citar Porque eu não tenho Contato Nunca tive Foi a primeira vez Que eu visualizei Na internet Que foi feito Por alguma Força espiritual Ou não Extraterrestre Para poder Causar Um dano menor Devido ao campo Gráfico Que está se aproximando Não haja Uma mudança Tão drástica E nos dê De alguma forma Alguma chance Isso sim Acontece Não aconteceu Só com Com a relação A Júpiter Aconteceu com Vários Asteróis Teoricamente Tinha uma probabilidade Muito grande De se chocar Com a Terra E futuramente Devido As pessoas Que trabalham Com a positividade Que trabalham Olha pessoal Não foca nisso Se você tiver Que ir para Brasília Para Goiás Para fugir De alguma catástrofe Você pode Morrer no meio Do caminho Lá pode cair Algum asteroide Essa repercussão Toda de mudança De polos E toda Essa mudança Geológica Não importa Onde você esteja Se você É espiritualista Tem fé Fique onde você está Não tem Viajar Para Bahia Eu posso Aqui pagar Com a minha língua Porque agora Pode começar A tremer Tudo aqui Sim Mas eu tenho Confiança Naquilo Que eu venho Batendo na tecla E outra coisa Sobre o vídeo Terra Perigo Não é Que a pessoa Tenha um contato Com o extraterrestre Ou uma entidade Supostamente De outra dimensão Essa mensagem Desse ser Seja Adicionada O ser Pode até Se aparentar Como Como bonzinho Mas você não sabe A intenção Principalmente Eu já falei Ser evoluído Não coloca medo Em ninguém Ser evoluído Traz reflexão Para si próprio Ele não alimenta O ego De nenhuma pessoa Ele trabalha Na paz E no amor Porque nós não somos Nesse mundo Para que gerar medo Para que precaver Projetos Se há uma coordenação Maior Dentro da espiritualidade E dentro desse Cronograma Que é o nosso Que não está aqui E não está criado Aleatoriamente Então são assuntos Que assim Tem que ser falado Batido na tecla Reiterado Porque assim Vire e mexe É o terceiro ano Que eu tenho que vir Aqui na internet Tanto no Facebook Vou publicar Inclusive essa live Lá no meu Youtube Se você não é inscrito No canal Leandro Mactube Entra lá no canal Leandro Mactube É canal Leandro Mactube Mesmo Estamos com 16 mil inscritos Preciso da força De vocês Para divulgar esse trabalho Para quebrar A cabala negativa Eu não estou dizendo Que as pessoas Que falaram Que falaram Sejam do mal Muitas das vezes Você está dentro De um assunto O vídeo dos magos negros E vai falar muito Sobre isso Porque os magos Negros que tem Uma percepção Intelectual tão grande Que eles articulam Certas situações Que passam A que você Tenha confiança nelas Mas é simplesmente Um laço Para poder pegar você De forma desprevenida Trabalhou com medo Não é da luz Trabalhou com amor É da luz Esse é o fio Do que você tem que fazer Sente no coração Que tem algo negativo Medita O que você faz Para não ser afetado Com o campo eletromagnético Evita o consumo de flúor Evita refrigerante Remédio controlado E tudo isso mais Então A interferência É assim São muitas coisas Que não caberia Aqui em um vídeo De 15, 20 minutos Que eu costumo gravar Explicar tudo A tendência aqui É dar o toque consciencial Para que você perceba Que muitas das vezes Você está sendo enganado E quantificando Uma realidade Que não condiz Com a real Então vive positivo Estou aqui para provar Para vocês Daqui a 3 anos Um outro vídeo Tenho certeza Falando novamente Desse assunto Porque se não for O próximo Nibir Será o novo Asteróide Ou outro assunto Mais de algum médium Vindo trazer Essa egrégora E essa cabala negativa Então é super importante Também Que você compartilhe Nos seus grupos Com os seus amigos Da área espiritualista No seu Facebook No YouTube Quando eu publicar Para que a gente Quebre essa ideia Porque já chega De medo A gente já tem Muito problema No nosso planeta Vamos focar Nas suas E se tiver Que coisa com o planeta Irá acontecer Quer queira Você estar Num lugar Em outro Se tiver Que ser salvo Você não vai ser salvo Aqui Aqui que eu digo Ao nosso meio Você vai ser salvo Dentro de você E perdoe Sem camisa Porque aqui está O calor É infernal Mas eu acredito Que vai chover Hoje Então é isso Não deixe De compartilhar Esse vídeo Deixe aqui nos comentários As suas dúvidas Eu tinha muita coisa Para falar aqui Mas muitas das vezes Quando eu crio pauta Eu nem sigo elas Porque as coisas Vão fluindo E é melhor falar Porque eu tenho certeza Que eu estou acompanhado De seres de luz Não é ego É sentimento É mais de luz a todos E até o próximo áudio Ou próximo vídeo Valeu galera